E aí galera, beleza, eu tô com vocês, aqui é a Caixa e hoje eu tô vendo mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma querida historinha no gacha Então já mostro que você, mano, gosta muito de gacha, já vou misturar o like Desce aí embaixo, deixa o likezão maroto e eu ainda vou te desafiar, hein Eu quero ver qual de vocês que vai conseguir deixar o like com a ponta do nariz Aí vocês me perguntam, mano, se tem problema, eu tenho problema, galera Eu não sei, mano, ontem eu fiquei tentando dar like no vídeo, assim, ó, com a ponta do nariz Nos vídeos tudo que eu assisti, e deu certo, eu quero saber se mais alguém tem essa habilidade, hein Uma habilidade um pouco peculiar, um pouco peculiar Mas será que você dá conta? Além de você deixar o like, comenta aqui embaixo se você conseguiu Porque eu quero saber quem mais é maluquinho igual a Caixa, ó Comenta aí, galera E lembrando que se você quiser deixar qualquer sugestão de uma historinha legal aí nos comentários Deixa, porque eu leio todos os comentários E eu tô deixando a lei em alguns que eu estou curtindo muito Algumas mensagens bem legais que vocês estão me passando Então aproveita e comenta aí, porque eu tô lendo todos os comentários Lembrando também que todos os dias eu estou dando gift cards das lives que eu faço lá na live E se você não sabe de nada, por favor, leia o comentário fixado aqui embaixo Pra você ficar por dentro de tudo E se você ainda não é inscrito, claro, se inscreva no botãozinho aqui embaixo e marque o sininho Pois assim você vai receber todos os vídeos do canal E tem vídeo novo todos os dias de graça às 8h20 da noite, meus amigos Então vamos ao que interessa e chega de enrolação Eu vejo os comentários dizendo, tipo assim, cara, você enrola demais, minha filha Por quê? É porque, galera, eu tenho que dar esses avisos Infelizmente eu preciso dar esses avisos Infelizmente, não sei Mas enfim, conto com a voz de vocês e me desculpa se às vezes parece chato, tá? Então, vou contar T3 e vamos conversar aqui com a dupla de espiões, mano O que que esses dois vão aprontar, né? Porque a dupla de dois, né? 1, 2, 3 e... Começou! A dupla de espiões, o nosso amiguinho e a nossa amiguinha O que que esses dois vão aprontar? Você não entende mesmo, né, Virgínia? Hum? Por que deixar isso aqui? Eles queriam abandonar os gêmeos? Como assim? Eles podem crescer com a gente e ainda podem nos ajudar a continuar Eles não vão nos ajudar Eles só vão dar mais trabalho Eu não quero dois problemas a mais na minha vida Eles vão ficar aqui e ponto final Muito bem Pode... Deixá-los aí Perfeito! Mano, a mãe tá abandonando os filhos Ok, agora vamos embora, Jorge Esse lugar fede E deixou as crianças lá O pai não queria abandonar eles, galera Eu espero que vocês sobrevivam, meus filhos Eu espero que vocês cuidem um do outro O que é que eu não fui o suficiente para fazer isso? Tadinho, gente Um dia eu irei rever vocês e vou me orgulhar do que vocês se tornarão Rodol, velho Josh, esse cordão eu irei dar para você Por favor, cuide da sua irmã acima de tudo Amo vocês Mano, é um casal de gêmeos Uma menina e um menino E a mãe abandonou o pai Até queria levar, mas Deixou para lá também Horas depois Será que eu vou encontrar eles? Uau! 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 Tadinhas! Felizmente só posso levar um deles Vou levar os dois Um eu deixo no orfanato e a outra eu fico para mim Eu, eu Toc, Toc Você pode entrar Dona Kawane, o senhor Marcos está lhe chamando Olha, não me chame de dona Eu me sinto velha Ok, dona Kawane Diz para ele que eu já estou indo Por favor, Luc Oh, Luc Vou logo me arrumar Antes que eu durma sentada mesmo Lá vem a Kawane Olha, ela está parecendo uma criança agora, velho Music A música Provavelmente não vai estar passando agora Porque eu sou da Cooper White Tá, galera? Não, estou lá na cama ainda Dormindo Essa menina com os anos ficou mais debochada, né? Fala logo, pai Ah, ela é a menina que ele pegou Bom, hoje você vai conhecer seu novo parceiro O que você vai ter? Mentira Mentira o que, menina? É sério que eu vou fazer uma missão? Sim, querida Você vai, só que é uma mi Ela é a minha profissão Qual vai ser a minha profissão nessa missão? Se você deixar eu falar, eu agradeço Claro, pode falar, claro Então Você vai ser uma espiã Mas como você é meio lerdinha Você vai precisar de uma ajudante E vocês juntos vão desvendar mistérios Luc, por favor Traga o parceiro da Kawane Sim, senhor, Marcos Lá vem ele Pai Diga, querida O senhor acha que algum dia eu vou encontrar meus verdadeiros pais? Isso Infelizmente não sei responder Tudo bem O senhor para mim já é mais que suficiente Hum, que fofinha Minutos depois Ai, tá babando Aqui está ele, senhor Marcos Muito obrigado, Luc Sempre ao seu disforço, senhor Bom Sente-se, por favor, seu... 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 John Bom, quero que conheça a minha filha Kawane Ela é bem... Atenciosa Dá pra ver Kawane Quem é esse negócio feio aqui na nossa frente? Tô brincando Então Essa é a minha filha Só uma coisa Você gosta de pudim? Sim Gosto Mas Vamos ser a melhor dupla de espiões do mundo Não precisa mais fazer perguntas, pai Se gosta de pudim, já é a melhor pessoa do mundo Filha Filha, você não sabe nem o nome dele Ah é, o nome dele, eu me esquecendo Então, qual o seu nome? John Muito bem Você irá dormir no quarto da Kawane Pois ainda estamos reformando esse esconderijo Kawane Eu quero que você mostre o quarto para ele E depois quero os dois na sala de estar Ok Vamos, John Linda E esse aqui é o seu quarto Na verdade É nosso Bom Para escutar os pesadão aqui Esqueceu que eu vou dormir aqui, é? Afinal, qual o seu estilo de música? Ai, amo demais músicas eletrônicas Hip hop, é claro Curto bastante também esses tipos de músicas Bom Acho melhor irmos Para a sala de estar Papai não gosta muito de esperar Vamos Ah, mano Então vai Lá vem, seu Marcos Mano, se essa parte vai ser música Eu vou parecer uma louca dançando Mas tudo bem, galera Muito bem Bom Para uma boa dupla Vocês precisam conhecer a história um do outro Se vocês não se sentem bem Contando a história de vocês Não precisa Contar Apenas digam de onde vieram Espera Ela não é a sua filha? Não Meus pais biológicos me abandonaram Bom Eu cresci em um orfanato Papai disse que eu tive um irmão Mas ele não podia trazer duas crianças para cá Ele não era dono daqui antes Mas eu sei que ele está vivo Eu sinto Bem Vamos para a sala de missões Vou explicar melhor para vocês Essa missão de espiões Muito bem Mais a fundo Para descobrir um verdadeiro culpado Entendi Mais alguma pergunta? Pergunte Você? É o Anny, minha filha É o Anny Pode ir, filha Vai É o Anny Ai meu Deus do céu Não creio, mano Voltei, gente Muito bem John, pode retornar ao seu lugar Muito bem Já podem iniciar a missão Mas por favor Sejam os mais discretos possíveis Pode deixar Chefe Ouviu Que a Anny Seja a mais discreta possível Claro Pode deixar Então Pode ir O nome do local é Você ouviu, né Que a Anny Temos que ser os mais discretos possíveis Sim Muito discretos Temos que ser A Anny Sai daí Que aquelas mulheres Estão nos olhando Por quê? A gente tem que agir normalmente Isso não é agir normalmente Agora vem E age normalmente Temos que ser muito discretos John, lembre-se Meu Deus Kawane Sai daí Vem pra cá Temos que ser discretos Me desculpem, irmãos É que eu vou levar ela Para o hospício hoje Sabe? Como é que é, né Ei Eu não sou doida Tem razão Você é pior que isso Ih Ha ha Meu Deus Já pode me soltar, né Pelo que eu saiba Não é discreto Você andar puxando Uma pessoa no meio Da rua Só que tu é meu doente Pode fazer coisa pior Então a gente vai ficar Assim até chegar Na floricultura Alô? Marcos Aqui é o Marcos E eu vim avisar para vocês Que quando encontrarem Culpado Não vão em cima dele Chamem a polícia A polícia A polícia tem uma parceria Com a minha empresa E quando vocês chegarem Eu tenho uma novidade Ok, chefe Obrigada O que o papai disse? E quando chegarmos Vamos ter uma novidade E ó Ela não Ele não contou Sobre não avançar No ladrão Chamar a polícia Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Meus amigos Vamos fugir Fingir que estamos conversando E prestar atenção Na conversa Então Que tipo de flor Você prefere? Eu gosto daquelas Mais raras Pois são bem bonitas Hum Hum Não sei qual tipo De planta perfeita Para você Valdem Por favor Fale para minha mãe Guardar a planta Línea do vale Ih senhora Bom Mais tarde Você retorna aqui Agora Para buscar a planta Vídeo do vale Pois a loja Já vai fechar Não Ok ok Mas eu já passo aqui Obrigada E nada Pronto senhora Eu já pedi para ela Guardar a planta Obrigada Mas onde você achou Mais lixo? Hum Tem uma parte da loja Que eu esqueci de limpar Ah tá Aone Vamos nos aproximar Daquele baltão Cheio de lixo Ok Olha só Para Uma pequena floricultura Tem lixo demais lá Sim concordo Aquele baltão Estava lotado De sacolas de lixo Pois é Mas eu estou mais desconfiada Daquela mulher E eu daquele lixeiro Vamos logo embora Vamos Juntar as pistas Vamos Caraca Mano Vai ter continuação Galera Eu gostei demais Velho Comentem mais se vocês gostaram Também se vocês querem Que eu continue Trazendo essa história Para vocês A dupla de espiões Que eu achei Magnífica Já o começo E lembrando Deixe seu like Que não é super importante Compartilhe com seus amigos Na história Se vocês puderem Vai me ajudar muito mesmo E se você não for inscrito Se inscreva E marque o seu ninho Para você não perder Nenhum vídeo Muito obrigado a todos Vocês que estão assistindo até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau